RFI convida Patrícia Moribe Estamos ouvindo um trecho de Emu, novo álbum da cantora e compositora, Chloé Deme. Chloé Deme é francesa, mas a influência brasileira é sempre forte. Chloé, é bom te rever aqui na RFI. É muito bom para mim também estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. É um prazer. E vamos então conversar a respeito de Emu. Como é que foi esse processo de criação? Quem participa? O processo é sempre muito longo. Eu não sei. Tem músicos que podem compor e escrever muito rápido. O meu processo é muito longo. Levou uns quatro anos até a gente chegar aqui. São músicas que eu escrevi ao longo do tempo. E eu tenho a sorte de poder tocar com músicos com quem eu posso experimentar, trocar ideias. E aí a gente faz a nossa própria cozinha, né? E a gente tenta ver ao vivo também como é que o público reage, como é que as músicas saiam. Elas saiam e isso de vez em quando dá uma coisa final e outras músicas levam mais tempo. E nós tivemos esse tempo. É um luxo hoje em dia nessa indústria do disco, né? Ter o luxo de pegar o tempo de escrever, compor, experimentar e depois gravar o CD. Então, eu fiz esse trabalho com o William Lecomte, que é o pianista que trabalha comigo há oito anos já. E a baterista Julie Sauri e a baixista Thérèse Henry. E esse título, Ému, que começa com o símbolo, que em francês é Sperlueta, em português eu fui procurar, é o Ampersand. O que que quer dizer? O que que é esse título? Esse título é um título com dois, assim, sentidos, né? O Ému, em francês, quer dizer emocionada. E eu sempre quis mostrar essa parte minha, essa parte que eu posso... Às vezes eu sou uma pessoa, assim, um pouco calma, não deixo mostrar muitas coisas, assim, mas... Envelhecendo, eu entendi que essa parte minha que se deixa ser emocionada é, às vezes, a parte mais interessante do meu trabalho também. Então, eu queria falar sobre essa fragilidade, esse ponto de quando você se deixa ser emocionada por alguma coisa. E também queria falar das transformações que a gente vive ao longo da nossa vida. E, para mim, em francês, a palavra é mu, quer dizer transformação, metamorfose, assim, renovação da pele, da serpente, da cobra. E foi um processo pelo qual eu passei esses últimos tempos, esses últimos anos. Então, eu queria, assim, falar um pouco disso também. Como é que você mergulhou na música e essa influência brasileira que é tão forte no seu trabalho? A música sempre fez parte da minha família. Eu fui criada numa família que, até hoje, na casa dos meus pais, a rádio é ligada em todas as peças da casa. Aí, quando você passa de uma peça pela outra, você sempre está ouvindo música. Uma coisa, assim, bem surpreendente. E eu fui criada ouvindo música sempre, muita música do mundo, muito jazz, muita música clássica. Eu estudei piano, um pouquinho de violoncelo e canto também. E a música brasileira sempre foi, assim, muito escutada em casa. E também a minha mãe escutou muito durante a gravidez dela, né? Eu acho que a gente já conversou sobre isso na minha primeira visita aqui. A minha mãe teve que ficar deitada durante os quatro últimos meses da gravidez dela. E foi nessa época que ela conheceu, que ela encontrou a música brasileira. Então, foi inútero, assim, música brasileira o dia todo, durante quatro meses. E deve ser isso que explica que hoje em dia, quando eu estou no Brasil, quando eu escuto música brasileira, eu me sinto em casa. É uma coisa, assim, orgânica. Aí, em 98, eu fiz a minha primeira vez, a minha primeira viagem para o Brasil. E depois foram várias, assim, tantas viagens que eu até parei de contar. E eu me sinto sempre muito bem recebida, assim, as energias, as estrelas estão alinhadas sempre que eu vou para o Brasil. É uma coisa, assim, muito impressionante para mim. E, Chloe, eu queria conversar também um pouco sobre a indústria fonográfica, né? Que vem, nas últimas décadas, vem sofrendo grandes transformações, né? Que era o vinil, daí foi para o CD e agora é plataforma. Eu queria saber qual a influência disso no seu trabalho como artista. A influência direta é a perda de renda. Assim, é uma coisa, assim, impressionante para nós, assim, compositores, intérpretes e também para os músicos que trabalham com a gente. Porque quando a gente gravava CDs ou vinil e você comprava antigamente, aí os direitos eram bem, assim, distribuídos por todo mundo. E hoje em dia, quando você escuta na plataforma, quem recebe é o artista principal. As pessoas que trabalham com a gente, elas não recebem esses direitos. Então, é uma coisa que nós devemos conversar muito para tentar mudar esses acordes entre os grandes celos e as grandes plataformas. Mas, assim, a gente entendeu também que temos que renovar mais, porque o prazo de vida da música é muito mais curto. Tem muito mais gente, assim, criando só single e não um álbum completo. Quando eu gravei esse álbum, o próprio engenheiro de som que trabalha com a gente conversou, assim, comigo e me explicou que, hoje em dia, um álbum de mais de 50 minutos não se faz mais. É uma coisa, assim, que é um pouco passado. Então, temos que... Mas isso é uma coisa que o artista procura também, sempre renovar. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer, que é um pouco obrigatório com essa mudança da indústria. Mas, ao mesmo tempo, está no nosso sangue de artista de saltambang, como a gente fala em francês. Uma coisa, assim, que a gente sempre convive com alguma coisa que não é pra sempre. E você já tem shows programados? Como é que vai ser agora essa outra etapa de promoção? A outra etapa de promoção é, primeiro lugar, fazer uma grande festa, né? Porque o show de lançamento de CD é sempre uma festa. Então, a festa vai acontecer no dia 18 de junho, no Café de Ladon, sim, Paris, que é uma sala de show que eu adoro. E faremos também uma outra festa em outubro, no Studio de Olhar Mitagem, no dia 17 de outubro. E pra essa primeira festa, dia 18 de junho, convidamos bastantes músicos, assim, que gravaram com a gente, pra ter um palco cheio de energia positiva. Então, teremos a participação do Inor Sotolongo, na percussão, Rubinho Antunes, no trompete, e o Douglas Marcolino, no acordeão. E também teremos o prazer de ter uma primeira parte pelo Trio Anaê. O Trio Anaê é um trio que está acabando de ser lançado, na verdade. É um trio de música vocal brasileiro. Então, é um pouco na vibe do Trio Esperança. É um trio muito lindo, formado pela Orrelites Blads, Sonia Cadberro e Gigi. E os arranjos são feitos pelo Augusto Ordini, que é o mestre do grupo vocal brasileiro Ordinários. Então, vai ser uma noite maravilhosa. Ok. Obrigada, Chloé Dema, que está lançando aqui o novo trabalho, o novo álbum, o Emu. Obrigada. Obrigada a você, Patrícia.